4 signos que podem sofrer uma traição em 3 dias Existem 4 signos que podem sofrer muito no amor ou possivelmente ser traído É, pode ter uma traição durante esses 3 dias a seguir Mas antes de te falar quem é, curta aqui esse vídeo e me siga pra você acompanhar mais assuntos sobre signos aqui na nossa plataforma Pessoas desses 4 signos, elas podem sofrer demais no amor podem ser traídas e possivelmente perder a confiança em alguém Se alguém desses signos já está desconfiando eu tenho certeza que vai ser tiro e queda E se você é de algum desses signos e descobrir essa possível traição saia fora, corra dessa pessoa porque pode ter muitos problemas desagradáveis com essa pessoa Falo dos signos touro, gêmeo, sagitário e libra Entenderam? Touro, gêmeo, sagitário e libra podem sofrer uma traição durante esses 3 dias E se você está conhecendo alguém mas desconfia muito das atitudes da pessoa saia fora Você está certa ou certa pela tua intuição Ela está tendo um recado e você nem sabe Repetindo, touro, gêmeo e sagitário e libra Descobriu alguma coisa, saia fora Você pode ser traído ou traída Ah, e tem alguém desses signos aqui? Deixa aqui nos comentários pra eu te conhecer E se você não é desse signo, marca alguém pra essa pessoa receber esse recado Se gostou, compartilhe Até logo!